Eu ouvi mil vezes ouvir Lá nos campos, rová-los a pôr De janelas, prata com as damas Já lá vem, já lá vem, meu amor Oh menina, florentina És a flor que o meu peito domina Teu amante, delirante Da viagem chegou neste instante Já cá está o tio, o tio, o tio, o é Já cá está o tio, o tio, o tio, o ó Já cá está o tio, o tio, o tio, o tio, o tio, o tio O tio, o tio, o tio, o tio, o tio, a porta Oh menina, florentina Nunca há uma rosa só Nunca há uma rosa só Nunca há uma rosa preferida Tenho pena ali na boca, tenho pena A pena não é só minha Igual, igual Atenção O Oliveira, Florentina Lá eu roam Pinta-te-te ido por este XP Pinta-te o rosto E nós Caracóis bichos dois Mordezeros, mararla Diveros, trombadas, galinholas E o tipo de escudo-dumir cantaxos e guardais, e cucos milheiros, cada vez a amar. Mas tenho no quintal e no eiro, junto ao candelo a hortelã, eu do tal e moito a mineiro, eu em troca reto toda a terra, eu em troca reto toda das manhãs, isto é, se não chover primeiro, junto ao candelo a hortelã, dentro do quintal e no eiro, junto ao candelo a hortelã, dentro do quintal e no eiro, a igreja.